Eu sou de 1933 e nasci em dois córregos, mas eu nasci lá, mas eu fui educada, meu pai era advogado e ele exerceu a profissão dele em diversas cidades, então a minha vida foi muito perambulando pelas cidades, eu não tenho nenhuma, nasci lá, mas depois eu fui morar em Bauru, em Agudos, em Arassatuba, em Araraquara, enfim. Então, o tipo de vida que eu tive, na realidade, não é muito movimentada, foi sempre uma coisa que me deu oportunidade de experimentar, vivenciar muito tipo de coisa, entendeu? Especialmente boa a minha vida de formação, de temperamento, de visão de mundo, visão da vida, enfim. Eu vivia com os meus pais, éramos cinco irmãos, era uma vida muito simples. Mamãe era uma pessoa, foi educada naquele colégio das Freiras de São Carlos, então ela teve uma educação muito requintada, falavam francês muito bem, mas assim, muito ligada à igreja, éramos católicos. Nós todos, quando éramos educados e fazíamos as nossas lições na escola e tínhamos boas notas, papai e mamãe deixavam a gente participar das procissões. E lá íamos nós andar na procissão com aquela velhinha, né? Aquela velhinha de papel que é, assim, ponto de vista infância, essa minha infância de, por exemplo, ir na procissão, não era uma coisa, assim, religiosa. Para nós, crianças, andar na procissão no meio da rua, de vela na mão, andar à noite, é mais do que hoje ir na Avenida Paulista, muito mais, tá certo? Aproveitávamos muito, muito, muito. Daí, nós, durante a, durante o ano, era só escola, 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 não tinha final de semana, nada disso. Frequentávamos a cidade, o que a cidade oferecia de pouco, né? e, 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 e ver o primeiro filme, o meu primeiro filme era, foi o Branco de Neve e Sete Anões, que eu chorei o tempo todo com pena da Branca de Neve. Tá, o meu tempo lá, mais longe, né? Engraçado, mas uma coisa que a gente vivia muito era a vida no quintal, não era jardim. As nossas casas não tinham jardim, tinham quintal. E no quintal a gente brincava, a gente brincava muito de barro, isso eu lembro muito bem. Pra mim, quando eu vejo que eu resolvi, com 40 anos, botar a mão no barro pra fazer, tentar fazer alguma coisa, não de arte, mas me dedicar, porque eu tive cinco filhos muito juntos, depois que eu tive os cinco filhos, eles maiorzinhos, que eu me lancei num trabalho profissional mesmo, né? Mas quando eu lembro lá no começo da minha vida, o que eu gostava de brincar no quintal, no jardim, de fazer aquelas, com aquelas mangas verdes, sabe? Botar bastante pauzinho pra manga virar porquinho, passarinho, e foi uma coisa que eu fiz logo que eu tive meus primeiros filhos com dois, três anos, levá-los pra brincar com isso, eles falavam, mãe, não quero isso. Eles já estavam em outra época, outro século. Quando as crianças já estavam maiorzinhas, eu resolvi que eles não iam pro Guarujá e pro Rio de Janeiro, não. Nós íamos conhecer o Brasil. Então o Klaus dava muita força pra mim, esse meu marido alemão. Eu fui procurar aquele curso do Manequinho Lopes, lá no Ibirapuera, pra aprender a fazer vazinho de flor. Porque eu tinha cinco filhos, adolescentes, uma loucura. Porque aqui em casa a gente sempre recebeu a criançada. Quer dizer, a gente não ia muito pra fora. Mas aqui em casa, cada um trazia dois. Mesmo atualmente, se você vier aqui, tem sempre muitos jovens, né? E assim foi a minha vida de mãe de família e tudo mais. Eu fiz o Manequinho Lopes e comecei a gostar de mexer outra vez no barro, na terra. Eu gosto muito da coisa da terra, sabe? Eu nem entendo bem do ponto de vista psicanalítico, coisas que eu acho. Mas eu sou muito de trabalhar com o que eu tô vendo. Eu sou muito do fazer. O metrô foi uma coisa muito excitante, né? Era uma... Porque não tinha metrô. Era só ônibus. Era só ônibus. E o metrô, de repente, virou a nossa viagem. Eu sou de 33, eu tenho 86 atualmente. Então eu tinha o quê? 30 anos? Era impressionante pra gente andar de metrô, né? Fomos todos num domingo. Todo mundo. É, a família toda passear, andar de metrô, ver como que era. Agora, pegou logo a ideia de metrô, né? Não foi uma coisa que foi chegando, não, né? Virou distração, andar de metrô. E daí você vai vendo os cinemas, os metrôs das outras cidades. Você vai fazendo uma relação, né? E eu não andei de metrô durante a minha época de faculdade. Eu fui andar de metrô só muito mais tarde. E tudo muito novo, muito limpo. Todo mundo muito orgulhoso do metrô de São Paulo. Então o metrô já era uma coisa muito especial, né? Andar no metrô, as pessoas no metrô, aprender a andar no metrô, sentar, dar lugar pra gente mais velha ou não com criança. Havia um respeito e um cuidado muito grande com o metrô, as crianças e tudo mais. Fiquei conhecendo outros metrôs no mundo. O metrô aqui de São Paulo, pelo que eu vejo, ele é muito cuidado, né? Você tem a impressão que toda noite fecha e limpam tudo. Hoje o metrô tem outro significado, né? Porque o que eu vejo muito é que a turma do metrô tem muito orgulho do metrô. Isso é que eu acho. O metrô nosso aqui de São Paulo, eu vejo o cuidado, não é? Mas eu percebo muito isso, que tá quebrado uma coisinha e no dia seguinte não tá mais. Já trocaram aquela madeirinha porque... não é assim? Hã? Quando foi em 92 que eu vim pro metrô com o meu trabalho? Acho que foi em 92. Porque em 91 eu fui pra Bienal e daí... E eu fiquei num estado de orgulho. Esse eu tinha o quê? 50 anos, mais ou menos. Mais ou menos, não lembro direito. Você não me preparou pra fazer esse negócio todo, não. Quando me convidaram pro metrô eu fiquei muito orgulhosa. Porque eu pensei, eu pensava mais ou menos assim, a arte tem que ser para público. Claro, respeitando museus, entidades, etc., instituições. Mas a arte é muito boa que ela seja olhada, aproveitada, né? Por um povo, por umas pessoas que estão andando pela cidade. E eu pensava, que beleza metrô com arte. Então quando eu fui convidada, eu fui pro capricho, viu? Eu lembro que eu fiquei muito encantada. Eu passei mais de dois anos fazendo aquilo lá. Porque eu fiz aqui nesse meu ateliê. E eu lembro muito bem que eu fiz o projeto todo para a Bienal. Mas pensando sempre, eu quero fazer uma coisa grande pra essa Bienal, pra me botarem na rua. Não quero que vá pra um determinado... Eu pensava em... Nunca pensei em metrô. Mas quando veio a ideia de alguém dar uma oportunidade do meu trabalho ir pro metrô, e eu fiquei entusiasmadíssima. E quando a Bienal, da Bienal, eu fui pro metrô, daí eu achei interessante porque o metroviário acha que aquilo são os metroviários. Uma homenagem que essa arte está fazendo para o ocupante do metrô. Porque são pessoas. Eles me deram carta branca. Era começo do metrô. Pouquíssima gente. E me deram o espaço que eu queria. Eu escolhi alguns lugares com os funcionários do metrô, claro, né? Também isso, funcionários do metrô. Parece que eu estou badalando aí os metroviários. Mas é, por que não, né? Funciona. Mas eu comprava o material, o barro, bem cru, e transformava em um barro possível de queimar em alta temperatura, com possibilidade de não rachar, enfim. E quando eu fiz o da Bienal, era uma coisa muito grande, e eu fui atrás das escavações da cidade de São Paulo. Porque tinha muita escavação, muita coisa sendo feita. E daí eu lembro que eu vinha de uma vida de interior, que eu via muito prédio, casa, ser construída, e tudo saia de lá dentro da terra. Aí eu tinha um mínimo de relação às minhas viagens pelo Brasil. Tinha muita coisa com a terra, né? E eu resolvi procurar uma escavação grande pra trazer pra cá. Isso pra Bienal transformar em arte. Daí, de repente, eu encontrei a escavação do Ana Rosa, que era uma coisa imensa. Aqueles caminhões enormes, escavando e levando pra fora, né? Então, quando eu vou procurar terra de escavação, eu vou procurar a escavação do Ana Rosa, por coincidência, né? Então, eu acho aquelas escavações, e daí eu vou nas companhias que constroem os alicerces e tudo mais, e quero comprar. Eles falam não. Mas, um dia eu falei pro rapaz, mas o meu ateliê é tão perto. O senhor não podia me passar lá em casa e deixar uns caminhões? Você vê que vergonha. Eu trouxe o barro, transformei o barro num barro bom pra fazer uma cerâmica forte, alta temperatura, com bastante qualidade no sentido técnico, e comecei a trabalhar. Quando veio a história que eu era convidado pra ir, eu falava pra turma, Mas e esse barro? Esse barro era aqui. Então, foi uma das primeiras coisas que eu falava. Olha que coincidência bonita. O barro da escavação do metrô Ana Rosa voltou em forma de arte. Isso é uma história bonita, né? Daí eu fiz um projetinho com projetista com... Porque Bienal é uma coisa que é VAPT e VUPT e acaba. E o metrô não. Porque são 80 figuras, mas cada figura é mais ou menos dividida em três. Então, são caixotes e caixotes e caixotes. Pra deixar em ordem uma coisa bem firme, mas que não fosse muito cara. Eu tenho o maior orgulho de estar no metrô de São Paulo. Maior. Quando eu fui montar o metrô, eu fui montado, demorou muitos dias montar tudo aquilo. Daí, o povo ficava encantado, porque eles viam ao ar livre crescer uma arte. Tem muita gente que até hoje fala, e as pessoas vendo o nascer de uma arte. Pode gostar ou não gostar, não é isso que eu estou falando. Mas saber, quando você vê uma obra de arte, você não imagina o que seja. Né? O processo do fazer. E o processo do fazer é muito bonito, né? Inspira muito as pessoas. E eu acho também, pra mim, que faz cerâmica há tantos anos, mostrar que a cerâmica não é somente utilitária. Tem a cerâmica utilitária, mas os chineses já faziam coisas fenomenais. Né? É uma chance também de a cerâmica se apresentar de uma outra forma, com outros olhares, com outras possibilidades. Então, eu tenho um orgulho louco do metrô. Mas levei o maior susto quando me avisaram que iam fazer restauro. Porque eu tava vendo aquilo ficar meio assim, eu olhava, mas sabia das dificuldades do metrô e tudo. Mas, de repente, me telefonam, dizem que iam fazer restauro e sei que iam pegar um esguicho, iam lavar tudo e pronto. Por isso que eu quase desmaiei. É verdade. Porque eu vi, um amigo arquiteto passou lá e disse, Lígia, a sua obra tá dentro de uma barraca de construção toda desfeita. Daí eu perguntei, o que estão fazendo? Ah, nós estamos restaurando essa obra. Não tinham me contado. Não. Daí eu fui ver e fiquei encantada. Daí cheguei lá, aquela loucura, a preocupação que eles tinham, todos, porque quem fez o restauro foi a turma da Pinacoteca. Que eu já tinha feito um trabalho na Pinacoteca, lá no jardim da Pinacoteca eu tenho um trabalho. E daí, eles falaram, sabe, tá conhecendo a gente? Nós somos os que cuidamos lá das suas esferas e tudo mais. Já me senti em casa, né? Ah, foi às dez horas da manhã, num domingo, com, não vou dizer banda de música não, mas tinha muita gente. Tinha algumas autoridades, tinha muito amigo, tinha muita gente do metrô, mas foi um festão. Um dos pontos altos da minha vida. Daí eu fui parar no Japão, fiquei lá três meses trabalhando, fazendo cerâmica, em Hanoi. Tem até hoje, até hoje, peças minhas. Daí vai embora. Uma vidinha, assim, de muito, muito densa, sabia? Muito densa. Muito simples, mas na simplicidade tem muita coisa boa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.